A lição 8, ela vai falar o quê? As causas da desunião devem ser eliminadas. Daí, eu penso o seguinte, a gente para para refletir nessa lição, cada uma de vocês reflitam. Eu sou uma causadora de problemas ou eu sou uma solucionadora de problemas? Eu causo problemas ou eu resolvo problemas? Então, quando nós trazemos essa lição, é uma lição muito forte. Talvez se eu fosse uma pessoa, a professora fosse uma pessoa que causasse problemas, eu nem poderia dar aula hoje. Porque a gente tem que trazer aquilo, eu acredito que pelo menos a gente está vivendo. E se a gente não estiver vivendo, pelo menos tentando viver. Então, assim, para evitar, irmãs, a consequência, a gente cuida da causa. Porque depois da situação feita, depois de tudo que aconteceu, não vai adiantar muita coisa às vezes. Às vezes já tomou uma proporção muito grande. Então, Neemias, que nós vamos falar sobre ele, um homem separado e escolhido. Um homem que se colocou na posição. Quem era Neemias? Neemias, ele era... Olha para vocês verem o quanto eu já li. Está aqui um monte de folha, duas revistas. Li coisa... Olha, li tanta coisa. Tão interessante. Tão interessante. Que a gente fica encantada. Eu fico passada com a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa apaixonada com a palavra de Deus. Eu sou. Então, assim, você vai ver Neemias. Ele era o quê? Ele era um líder corajoso. Ele era um líder que sabia lidar com a oposição. Ele era um líder prudente. Então, assim, esse Neemias, né? Tomou essa situação, enfrentou. Então, o povo estava sofrendo. Estava sofrendo muitas injustiças, né? No exílio babilônico, irmãs, os judeus pensavam que eles iam encontrar uma terra que manava leite e mel. Mas eles se depararam com uma terra prestes a devorá-los. E aí, Neemias falou, mas como é que eu posso ver esse povo dessa maneira? Por quê? O que estava acontecendo? O que causava isso? Pesadas, tributos, né? Eram cobrados tributos desse povo. Ao invés de eles se... Os judeus eram explorados pelos próprios irmãos, né? Eles cobravam tributos altos que chegavam até vender os filhos para pagar os tributos. E aí, o povo correu e ficou pedindo clemência. Por favor, nos ajuda. Nós não podemos pagar tantos tributos altos. Nosso povo precisa. Nós precisamos disso. E começou a briga. Começou uma desunião dentro da situação. Por quê? Os mercadores e os trabalhadores, eles foram os primeiros a reclamar. Porque eles viram a sua vida sem fonte de renda, né? Os fazendeiros, eles eram constituídos de propriedade de terra e haviam hipotecado as propriedades. Tudo para pagar imposto. E isso estava acontecendo dentro, no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. E aí, começou as guerras e as desunião. E eles sofriam com os impostos. A tensão chegou a tal ponto que os israelitas se vendiam para pagar, para resgatar suas dívidas, né? E aí, o que acontecia? Os ricos, cada vez mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. E aí, eu digo, que diferença há hoje? Né? Então, assim, o apego demasiado a essas riquezas fez com que os ricos oprimissem os seus irmãos com altos juros. Vocês sabiam que não é, irmãos, uma atitude cristã cobrar juros? Isso se chama usura. Isso é usura, tá? A Bíblia, a avareza, é um pecado que ela submerge aos homens na perdição e ruína. Porque a pessoa coloca um juro absurdo para crescer em cima dos outros. Coloca um juro absurdo. Se você emprestar o dinheiro, porque quem toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios de Salomão. Então, assim, já tá pedindo emprestado porque não pode. E ainda a pessoa coloca um juro absurdo. Outras vezes não aguenta pagar. Tem que vender até a casa. E Neemias se viu diante dessa situação. O que que ele fez? Ele reuniu o povo. Ele reuniu o povo. E falou, olha, vamos resolver essa situação. Como que vocês fazem isso com os seus próprios irmãos? Como é que vocês vão fazer isso com os seus próprios irmãos? Vocês estão acabando com os seus irmãos. Vamos reunir. E Neemias era um homem de oração. E ele orou a Deus e pediu a Deus direção. E ele falou assim, olha, vocês vão perdoar essas dívidas. Vocês vão perdoar essas dívidas dessas pessoas, tá? E tudo vai se resolver e tudo vai se acalmar. Então, irmãs, o que que nós entendemos disso? Nós precisamos... A Bíblia nos ensina aqui com Neemias que nós devemos ser unidos. Quando nós estamos tratando a causa, quando há uma situação, quando há um problema existente, a gente tem que ir lá e falar, vamos resolver dessa maneira para que tudo resolva direitinho. E não deixar aquilo tomar uma proporção tão grande que vá, que não resolva, né? Que não aconteça. Então, assim, agora eu quero que vocês leiam, leia para mim, quem encontrar. Vou falar cada versículo e vocês vão lendo, tá? Salmo 133, verso 1. Depois eu quero que ache para mim, Efésios 4, versículo 15 e 16. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, então. Depois, outra acha para mim, João 17, 20 a 26. Depois, Atos 5, do 13 ao 16. Depois, Neemias, capítulo 4, do verso 19 a 23. E por último, Efésios 4, do 1 ao 16. Eu quase não leio Bíblia, mas hoje eu quero ler isso aqui. Quem encontrou primeiro aí para mim? Salmo 133, versículo 1. Pode ler só um versículo. Vamos rapidinho, irmãs. Salmo 133, isso é de cor, a gente sabe é de cor. Oh, irmãs, de cor e salteado. Minha cor, Jesus, estou lidando com aluna de escola dominical. Pronto! Todo mundo sabe esse versículo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem não sabe, ficou sabendo agora. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que esse versículo quer dizer? A desunião, ela expulsa as bênçãos da igreja. Entendeu? Tem uma criança gritando aí. A desunião, ela expulsa as bênçãos da igreja. Então, para que haja, para que haja bênção, precisa ter união, ok? Então, a desunião, ela impede o crescimento. Quem achou João 17, do 20 ao 26, por favor? João 17, do 20 ao 26, leia, pode ler pausadamente, com calma, para todo mundo entender, ninguém está correndo, não tem problema, essa lição aqui, ela vai falar sobre desunião e a gente vai falar sobre isso, pode falar. João 17, do 20 ao 26, por favor, irmã. João 17, do 20 ao 25, é isso? João, capítulo 17, verso 20 até o 26. Eu não valgo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, onde crê ou não, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dê-lhes a glória que a mim deste, para que sejam como nós somos, ó Pai. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém, muito obrigada, irmã Selma, está ótimo, muito obrigada, Deus abençoe, foi muito nítida, a leitura foi perfeita, eu vi direitinho, maravilhoso, Deus abençoe. Olha, irmãs, presta atenção, que coisa interessante, por que que a gente, por que que eles conheciam Deus? Por que? Porque eles conheciam Jesus, através de Jesus eles conheciam o Pai. A Bíblia diz o que? Como é que o mundo vai conhecer Jesus? Hein? Como é que o mundo conhece Jesus? Através de nós. Porque ele diz o seguinte, o que que ele diz aí nesse versículo? Para que o mundo saiba, para que o mundo saiba, né, que eles são meus filhos, eles têm que, desculpa, lê o versículo 25, irmã. Cadê irmã Selma? Fechou, irmã Selma? Às vezes a gente, às vezes a gente tá dando aula aqui, às vezes a gente se embaraça, é normal, porque eu não consigo ver o rosto das irmãs, aí eu acabo me atrapalhando. Mas é normal, tá? Não tenho problema com isso, não. João 17, 20 a 26. Então, o que Jesus quer, irmãos, é que nós, 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 sejamos como, como ele, para que o mundo veja, veja Jesus em nós. Entenderam, né? Às vezes a gente se embaraça todinho. Então, como que o... Pode falar, irmã. Professora, dá um segundo, posso falar? Pode. Irmãs, olha mais uma situação, presta atenção, quando o Atos 2, quem não estiver lendo, tira o som por gentileza, tá bom? Ó, quando o Atos 2, 42 diz que os sinais e maravilhas, eles aconteciam a partir de que eles criam na palavra, que eles obedeciam a palavra, que eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Ela cria no Senhor, tanto homens como mulheres. E o que que acontecia? Crescia cada vez mais. Então, as pessoas perguntam, por que não acontecem muitos milagres hoje? Hoje eu vi uma pergunta dessa no Facebook, um rapaz que perguntou. Por quê? Porque as pessoas querem só o milagre, não querem o dono do milagre, não querem obedecer. E o milagre acontece a partir do momento que você obedece a sã doutrina, a doutrina de Cristo, né? E Atos está dizendo o quê? A união, ela engrandece a igreja. Quando a igreja é unida, o mundo conhece Cristo. Como que o mundo conhece Cristo através da união da igreja? Ok? Vamos lá, Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículo 19. Eu pedi Fabiana para ler. Agora eu vou marcar quem lê, que daí eu... Fabiana, você está no escuta? Neemias 4. É a mãe da Fabiana, eu vou ler, tudo bem? Por favor. É, emite eu aos nós, e aos magistrados, e ao resto do mundo. Grande e extensa é a outra, e a vez nós ficamos afastados do mundo. Hoje, por todos nós. No lugar onde o milagre, se nos coloca a sã doutrina, a luz, a juntarei. Por um, o nosso Deus desejará por nós. E assim, trabalhávamos na obra. E metade deles tinha a planta verde, a subida da alma até ao sair das estrelas. Olha que passagem. Maravilhosa. Essa união, o que é que ela fez? Uma grande força. Eles se uniram. Então, cada um ajudou. Então, a união, ela causa uma grande força. Porque você vê, quando você dá um nó, vai juntando a situação, ou os anéis de uma argola, ela vai ficando mais forte. Quando você separa uma, fica duas aqui, três aqui, quatro ali, ela não tem força. Mas, quando você vai se unir na uma argola, na outra, você vai vendo que se torna forte. Então, a união, ela é uma grande força. Por último, leia ela para mim em Efésios 4. Não vou ler todos os versículos, não, que são muitos. São 15 versículos. Você lê Efésios 4, do 1 até o 3. Três versículos apenas. Por favor. Quem pode ler rapidinho? Pode ler? Por favor. Uma Cícera. O preço do Senhor, que andeis com o indigno da vocação com que for de chamados, com toda a humildade e mocidão, com a humildade e suportando-vos os uns aos, por exemplo, procurando guardar a humildade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que lindo. Estou até aí, irmã Cícera? Olha lindo, olha que lindo. Procurando... Está bom, hein? Irmãs, procurando o quê? Suportar... O que é, irmã Cícera? Procurando guardar a humildade do Espírito pelo vínculo da paz. Suportando-vos uns aos outros. Hein? É difícil? É fácil? É difícil para quem não suporta, para quem não tem tolerância. É difícil para quem não tem tolerância. Né? Então, suportando em amor. Irmãs, nós somos tão complexos, nós somos tão diferentes umas das outras. Somos ou não? Somos muito diferentes. Né? Depois que você deu aquela historinha do suporte, agora eu... A mãe tem uma suportada. É. Aqui, o suporte, essa mesa, está suportando o meu celular aqui em cima, a minha jarra aqui em cima. Para a minha jarra ficar bonita, essa mesa está suportando. E olha, observa a palavra de Deus, que é tão interessante. É? É difícil. A gente não tem que viver para nós. Tem que viver para o outro. Sabia disso? Então, a gente suporta muita coisa para viver. A gente fala assim, para a gente viver hoje em dia, tem que suportar muita coisa. Não é assim que a gente fala? Tem que suportar. Tem que suportar. Senão, você não vive. Porque se você não for flexível, tudo que vier, você vai rebater, você vai falar, você vai gritar. Então, tem horas que a gente não aguenta falar. Que é a cabeça, né? É ser humano, tem hora que a gente fala, né? Mas a gente tem que... A Bíblia fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando a gente vai ver, eles viviam dessa maneira, em desunião. E Neemias chegou e... Neemias chegou e falou, vou resolver esse problema, vou dar um jeito desse problema. E fez essa situação, ele é um homem de atitude. Ele condenou essa escravidão, ele reparou o... ...esse problema. E fez essa situação, ele é um homem de atitude. Ele condenou essa escravidão, ele reparou o erro, né? Porque ele era um homem que via a situação. Então, o que nós devemos? Quando a gente vê a situação, está difícil, a gente vai lá e coloca, como a gente diz, coloca uma água fria. Coloca um pano morno ali, para a situação não alterar. Quando você vê aqui no livro de provérbios, no capítulo, provérbios 17, e o versículo... Deixa eu ver aqui. Eu marquei na Bíblia, e agora, olha só. Agora só. Olha como é que a gente marca e depois acaba até esquecendo. Meu Deus, misericórdia. Ele vai falar da língua. Aqui, eu tinha tirado. É provérbios 21 e 13. O que guarda a sua boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Tem muita gente perturbada, porque fala demais. Fala muito, acaba trazendo desunião. Aí traz a desunião, traz a confusão e perturba os outros irmãos. Então, assim, tem que, nós que estamos aprendendo aqui, que as causas da desunião, elas devem ser eliminadas. Se alguém chegou para você e disse alguma coisa que vai trazer confusão, você para ali. Fala, irmã, vamos encerrar aqui, vamos orar e acabar com isso. Vamos resolver a situação, né? Porque, assim, a gente vai aprender... A palavra de Deus, irmã, tudo isso é escrito, você fala assim, para contar uma historinha? Não. É para contar o que aconteceu e você aprender com essas pessoas que viveram ali. O que elas faziam? Aprender com os erros e acertos desse povo. Todos comiam na mesma... Quando aconteceu tudo isso, que Neemias resolveu a situação, todos comiam na mesma mesa. Havia fartura na casa. Entendeu? Então, quando há união, aí Deus abençoa e prospera a obra. Porque, naquela situação, Neemias condenava a escravidão. A falta de temor a Deus, irmãos, ela trouxe a prática da escravidão entre os judeus, os judeus infiéis. E aí, Neemias ficou, como é que pode ir? Vocês vão vender até nós mesmos? Os seus próprios irmãos, nós vamos ter que vender para pagar a dívida? Entendeu? E ele perguntou para eles, porque eles estavam fazendo um absurdo, né? Usando a situação para oprimir os pobres, né? E na igreja, irmãos, muitas vezes a gente vê, infelizmente, nas igrejas, nós vemos muitas vezes a opressão de tudo pagar. Dinheiro, usura. Não estou falando da igreja... Irmãs, isso aqui é escola dominical? Ninguém está falando de igreja específica, não. Nós estamos falando no geral. É ou não é assim? Eu estou falando alguma mentira? O que as igrejas hoje... Tem muita gente, tem um amigo meu que falou, eu não vou mais na igreja. Porque tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Não tem nem mais palavras, só dinheiro. Envolve tudo. A gente vê em muitas denominações, campanha de não sei o que para arrecadar dinheiro. Então, é uma coisa bem complicada. Mas isso aí, Deus não se agrada. Nós precisamos tratar o nosso espiritual e não pagar por isso. Não pagar para ter uma bênção espiritual. Chegar na igreja, ser abençoada, receber a oração, receber a palavra, orar ali junto, alegrar junto. Uma comunhão. Porque a comunhão, independente de eu estar na minha casa ou na sua casa, nós estamos em comunhão. Isso é comunhão. Não é reunião de tomar café junto. Nós podemos reunir na igreja, todos ali, tomar café juntos. E muitas pessoas estão divididas. A comunhão, ela tem que estar dentro do nosso coração. Tem que estar em comunhão com vocês aí e vocês comigo aqui. É uma comunhão que nós estamos vivendo. E aí, o que nós aprendemos na lição, no versículo que a irmã Cícera leu? Que existem cargas, que nós devemos levar... Na igreja, nós devemos levar as cargas uns dos outros. Agora, tem cargas que nós vamos levar sozinhos. Tem cargas que nós vamos levar sozinhos. Porque tem situação que Deus nos coloca... Que Deus nos coloca... Você pode ler... Existem cargas, você pode ler... Gálatas 6, 5. Acha pra mim que vocês vão ver isso aí. Gálatas 6 e 5. Lê, Cida. Cida, tira a mão do queixo e vai ler. Gálatas 6 e 5. Vai falar que a carga... Tem carga que nós vamos levar sozinhos. Tem outras que nós vamos levar, ajudar os irmãos a levar. Né? Lê aí. Quem achou? Quem achou? Quem achou rápido aí? Que eu gosto de ler rápido. Vai, mulher! Quem achou? Leia. Tem uma pessoa lendo que a internet está ruim. Oi? Peraí, lê de novo, por favor, que eu não ouvi. Lê de novo. Vocês ouviram? Eu acho que... Tá falhando, tá falhando. Eu quero que leia de novo. Alguém vai ter que ler bem alto e bom som aí pra mim. É porque eu... Quer que leia de novo? Eu... Eu... Ô, irmã, deixa que eu leia aqui, que a sua internet não tá legal, não. Achou, Cida? Viu aí? Pronto. Galatas 6, 5... Tá bom, irmã. Obrigada. Obrigada, obrigada. A internet tá cortando aí, não sei o que que tá acontecendo, não. Desliga, tira os seus sons. Agora, tira o... Tira o áudio, por favor. Tira o áudio, por favor. Tira o áudio. Tira o áudio. Todo mundo tirou? Vamos lá. Que agora tá dando microfone. Então, irmãs, é assim, o importante dessa lição é assim, é que a gente tem que tratar mesmo a desunião. Então, assim, nós levamos as cargas uns dos outros, tem cargas que nós vamos levar sozinhas e a união, ela nos faz fortes, porque uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, ovelha distante do rebanho é presa fácil do lobo. Quando as pessoas se afastam, quando as pessoas se afastam da casa do Senhor, elas acham que não precisa se reunir, porque todo mundo é cheio de defeito, porque fulana olha assim pra mim, porque fulana é daquele jeito, porque... E vai colocando muitos defeitos, elas vão se afastando, mas isso é uma estratégia satânica de colocar defeitos em tudo, porque nós achamos muitas facilidades no mundo. O mundo é fácil, é fácil às vezes de viver, porque eles vivem de qualquer maneira, de qualquer maneira. E nós devemos entender que na casa do Senhor, nós também temos pessoas que têm seus problemas, têm suas situações difíceis, sua maneira de viver. Cada um que chega ali tem uma carga, às vezes difícil, está carregando um problema difícil, dentro do lar. Muitas vezes trazendo com outra pessoa até na igreja. E a gente tem que procurar entender cada um. Porque 80% daquilo que você pensa do outro, é o que você faz. Quando você tem um coração bom, você vai pensar que o outro tem um coração bom. Mas quando você tem um coração mal, você pensa que o outro está pensando mal de você. Isso é uma situação que acontece muito conosco. Porque... Por que nós achamos a outra pessoa tão antipática se ela não fez nada com a gente? Ela não fez nada. Você olha para ela e fala como fulana é metida, como fulana é isso, como aquilo. A gente tira conclusões precipitadas de uma pessoa sem conhecê-la, sem saber o que ela está passando. Então procura conversar. Por que ela é daquele jeito? Por que ela é fechada? Por que ela tem a fisionomia tão séria? Ela não dá um sorriso? Por quê? Por que aquela irmã tem a cara tão fechada? De repente aquela irmã está passando por problemas difíceis, por situações tão difíceis na vida dela, ela não sabe dar um sorriso. Ela não consegue dar um sorriso. Porque ela está levando uma carga pesada. E por que nós achamos que devemos que aquela pessoa tem que nos agradar? Ela é obrigada. Faça a sua parte. Jesus disse que aquilo que vocês quiserem que os homens vos façam, façais vós primeiro. Se você percebeu que tem uma pessoa que está diferente, chega nela, opa, senhor, irmã, dá um abraço, posso te dar um abraço? De repente era só isso que ela queria, um abraço. Só isso. Tem pessoas que vai à igreja e ela chega lá tão triste, tão desacreditada, vamos colocar assim, irmãs. Tem pessoa que chega na igreja desacreditada, crente, não acredita em mais nada. Porque já viveu tanta coisa difícil na vida, chega ali e aí a gente às vezes nem olha, já sai correndo, passa, não dá atenção. E a pessoa muitas vezes quer um abraço nosso. Então nós precisamos estar unidos. E muitas pessoas estão vivendo na igreja em desunião com a outra. Pensando mal. Pensando mal da outra pessoa. E falando por trás. Essas pessoas não estão aqui na escola dominical, não, né, Cid? É, eu espero que não. Estou brincando assim, você sabe por quê? Porque eu acho que a pessoa que participa de uma escola dominical, ela aprende tanto. Ela aprende muito. Eu aprendo, vocês aprendem. Então, assim, não estou dizendo que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quem muito faz essas coisas é pessoas que não estudam a palavra. Não é só na escola dominical que estudam a palavra, não. Tem o culto de terça-feira que o pastor Levi está sempre ensinando. Tem outros cultos, tem outras situações. A Bíblia, a internet, a revista da escola dominical. Você busca e aprende a palavra. Então, irmãs, a igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso. Isso é uma coisa... A primeira impressão é a que fica. Quando a gente vai na casa de uma pessoa, chega lá, é bem recebida, você quer voltar outras vezes, você sai falando bem, não é? Você fala, nossa, eu fui na casa da Cida, meu Deus, como a Cida me recebeu maravilhosamente bem, não é? Agora, se a Cida te trata mal, se a Cida não te tratar bem, o que você faz? Meu Deus, eu não quero nunca mais voltar na casa da Cida. Então, da mesma forma, é a igreja. Quando alguém vem à nossa igreja, que seja ele crente ou não crente, ele vai observar como nós o tratamos, como nós o recebemos. E a partir do momento que você faz isso com essa pessoa, você faz com seus irmãos em Cristo. Você chega com alegria, cumprimenta. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Meu irmão, não está bem, não. Irmã, eu não sei do seu problema. Muitas vezes eu não posso te ajudar, mas eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu posso te ajudar em oração. Então, nós nos colocamos na situação de sermos apaziguadoras. E não, se a irmã chegar e falar assim, Cida, a Selma falou assim, assim, a Cida fala é mesmo. E junto comigo falada. Não. Se eu chegar para a Cida e falar, Cida, a Selma, o Cila, vamos orar por ela. Ela tem essa deficiência, vamos orar por ela e ajudar ela em oração. Então, a gente percebe isso na vida de Neemias. Ele era um homem apaziguador. Ele era um homem que via isso no meio do povo de Deus. Essa parte que a gente fala seria a coinonia. É o companheirismo. A parte que alguém tem algo, participação, companheirismo reconhecido, desfrutado. A coinonia, estar juntos. E quando Jesus fala, nesse livro de João, ele diz o quê? Eu dei-lhes a glória em mim, que me deste, falando de Deus, para que sejam o quê? Um. E o que é ser um? É pensar igual? Às vezes não pensa igual. Nós podemos ter a unidade na diversidade. Nós podemos pensar diferentes, mas podemos ser unidos. Eu posso pensar diferente da Cida, da irmã Selma, da irmã Fabiana, da irmã Claudineia. Mas a irmã Claudineia fala, Cila, vamos fazer algo? Eu falo Neia. Eu penso assim. Será que assim não é melhor? Tão simples do que falar, não! Não vai fazer assim. Então, porque a gente pode resolver uma situação mudando as palavras e o jeito de falar. E aí, a gente vai trazer comunhão, vai trazer união. Eu já falei aqui que a união entre os judeus, ela estava ameaçada por isso, por causa dessa injustiça social. Nós vivemos, muitas vezes, irmãs, numa sociedade injusta. O rico, cada vez mais rico, oprimindo o pobre, tirando o que o pobre ganha. Quanto mais eles têm, mais eles querem. E o pobre, cada vez mais pobre. Isso é injustiça. Então, nós não devemos, como povo de Deus, agir dessa forma. Porque Deus condena a usura. A usura. Ó, provérbio diz o quê? Porque quanto mais você tem, quanto mais você guarda, mais retém. Quanto mais você retém, mais você não tem. Porque o segredo é distribuir. É distribuir com os outros aquilo que você tem. Pessoas são prósperas porque elas dão as coisas. Elas têm o coração, a mão aberta, né? E aí, a gente aprende isso. Porque essa injustiça é falta de amor. E como o amor esfriou. Jesus já nos alertou sobre isso. Que no fim dos tempos, o amor de muitos iria esfriar. E o amor, hoje, é amor próprio. Eu me amo tanto que eu não consigo nem ver o outro. Meu amor por mim é tão grande que eu não consigo enxergar o outro. E nós precisamos amar os nossos irmãos. Neemias, o que é que ele fez? Como é que ele solucionou o problema? Ele convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo. E aí, ele perguntou. E aí, vocês vão vender a nós também? Aí, eles se calaram. E não tinham como responder. Aí, ele fez uma proposta para eles. Deixe, deixe que eles... Deixemos este ganho, quer dizer, este lucro. E restitui hoje. Neemias incluiu uma proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juros. O juro, irmãs, não é errado. O que é errado é o juro absurdo. O juro não é errado. O juro absurdo é que é errado. E aí, Neemias falou. Mas aí, Neemias fez uma proposta. Nós vamos fazer assim. Não recebe juros deles, não. Perdoa os juros. E vamos resolver essa questão. E aí, a proposta de Neemias foi aceita. E aí, eles fizeram o quê? Um tratado. Escreveu, ele fez um ato simbólico. E confirmou aquele juramento. Vai ser assim. E eles aceitaram. É tão bom. Quando você propõe algo. Você fala assim. Irmãs, vamos fazer isso. Aí, irmãs, é assim. Pode não dar certo. Mas apoia, irmão, que está fazendo. Porque senão, cada uma vai querer do seu jeito. E aí, não vai seguir. Não vai ter comunhão. Não vai ter união. Não vai ter crescimento. Porque se a Selma fala. Irmãs, vamos fazer desse jeito. Aí, eu e a Cida falam. Não, não vou fazer assim, não. Como que a obra vai crescer? Como que o trabalho vai andar se a gente não estiver em união? Então, nós devemos estar em união uns com os outros. O apóstolo Paulo ensinou que, pela fé, o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. Está em Cristo unido, indissolúvel. Nós não podemos ser que estamos isolados uns dos outros. Um membro, independente desse dedo ser pequeno, do dedo do pé ser diferente, ele faz parte do meu corpo. A minha orelha não vê a outra orelha. Mas uma sem a outra vai ficar difícil, ok? Essa não enxerga essa. Essa não enxerga essa. Mas, se eu perder uma, a outra vai sentir falta. Entendeu? Eu posso não ver você. Eu posso não estar junto de você. Mas, se eu estou ligada em comunhão, o dia que você sair da igreja... Cadê aquela irmã que participava aqui da escola dominical? Não está mais aqui. De vez em quando eu te vi lá na escola dominical. Eu posso não ver, mas eu posso ter comunhão com você. Então, o corpo, ele é completo. Independente do membro ver um ou outro, ou não saber o que o outro está fazendo na hora. Nesse momento, eu não sei se meu dedo está mexendo do pé. Às vezes, você faz coisas que você não vê. Mas, ele é necessário. Porque, na hora que ele não mexer, eu vou perceber que ele faz falta. É isso que nós devemos estar ligados como corpo, no corpo de Cristo. Então, aí, depois que Neemias fez tudo isso, a paz voltou a reinar. Oi, irmãs. Espera aí. Oi? Oi, senhor. Ah, minha minha... Não tinha muitas posses? Então, irmãs. Acho que a minha internet deu pau aqui e fechou sozinha. Mas, vamos lá. Está me ouvindo? Neus. Tá. Então, ela não tinha muitas posses. Então, um dos filhos dela, ele foi morar com o tio. Isso é nos Estados Unidos. Ele foi morar com o tio como vendedor de sapatos. Mas, o tio falou assim, você fica aqui, mas eu quero que você frequente a escola dominical. Não quero que você deixe de participar da escola dominical da igreja. E, aquele menino de 17 anos foi participar da escola dominical. Lá na escola dominical, ele ouviu, ele aceitou Jesus e ele ouviu um pastor dizendo assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem que se entrega nas mãos dele. E, esse menino disse, meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele começou a pregar o evangelho ali na escola dominical, ajudar na escola dominical. Só que ele falou, eu quero uma classe para dar aula. Então, eles disseram para ele, aqui você não vai dar aula. Porque, aqui já tem muitos professores. Você arruma seus alunos para dar aula. Vocês estão me ouvindo? Amém? Tá bom. Ótimo, amém. Tá bom. É porque, senão, a internet aqui está ruim. Então, é o seguinte. Ele falou, você vai arrumar uns alunos para você dar aula. Ele saiu pela rua, pegou as crianças, trouxe para cá, para a igreja e começou a dar aula para essas crianças. Um dia, ele estava saindo da igreja e duas senhoras encontrou com ele e disse assim, nós estamos orando por você. Aí, ele disse, orando para mim, por quê? Ele falou, para que o Espírito Santo te revista, te encha de graça. Ele saiu para casa, ajoelhou, ele se sentiu muito forte, ajoelhou na casa dele, orou, o Espírito Santo tomou ele. Irmãs, esse homem pregou para 100 milhões de pessoas, arrebatou mais de 500 pessoas para Deus. Esse homem se chamava o evangelista Mude, o homem que ganhou mais almas para Cristo, por causa de uma frase que ele ouviu. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem que se entrega nas mãos dele. Eu quero finalizar essa lição dizendo para vocês, seja essa pessoa que vai mudar, que vai impactar a sua casa, que você vai impactar seus vizinhos, a sua família. Você pode impactar o mundo, você acha que você não pode, mas Deus pode usar através da sua vida. Deus pode te usar através da sua vida. Entenderam, irmãs? Deus pode te usar se você se colocar diante dele e falar, eu quero ser essa pessoa que vai impactar o mundo. Então, por favor, entendam essa palavra. Estejam unidas em amor, em união, em comunhão, para que possamos ver as bênçãos e a cura e milagres acontecendo. Através da vida de cada uma. Amém? Amém. Amém. Eu quero ouvir um amém aí desse povo, porque eu não estou escutando ninguém. Estou ficando doida já. Amém. Amém. Caramba, eu não aguento esse silêncio. Eu fico louca da vida, meu Deus. Amém. Ai, que saudade das nossas almas. Isso. Que bom, que bom. Agora eu estou sentindo mais... Agora eu estou sentindo mais alegria. Ai, que bom. Então, agora eu posso tirar os microfones agora. Oi, irmã, vocês entenderam isso? Quando a pessoa se coloca... Oi. Peraí que agora... Bagunçou tudo aí o som. Não escutei nada. Oi? Qual o nome do homem que vocês querem dizer deste povo? Gente, tem uma irmã perguntando um negócio aí que eu acho que ela está dentro de uma garrafa. Brincadeira. Quem é? Fala, mamu. Eu fiquei dizendo que não era esse homem que se tomou. Mude. É o evangelista Mude. Depois você procura na internet e você vai ver o que esse homem fez na América. Ele ganhou mais de 500 mil pessoas para Deus. Pregou o evangelho para mais de 100 milhões de pessoas. Um homem. Ele tinha um amor muito grande pela obra. Às vezes você olha assim para você e fala... Eu sou tão pequena. Ele não tinha conhecimento da palavra. Mas você pode, sozinha, se você for na casa de uma pessoa, pregar o evangelho ali e falar com ela de Jesus. Você vai na outra. Você toma uma proporção tão grande. Então você pode mudar o mundo com a sua maneira de viver. Nós podemos mudar. A igreja, ela é um corpo. E nós precisamos estar unidas, irmãs. Por favor, vamos viver em união. União. Comunhão. Entenderam? Eu espero que... Irmãs, é muito difícil. É muito difícil dar aula por aqui. Eu não gosto. Eu não gosto. A gente se complica. A gente se complica. A gente se enrola. Você pega uma parte. Você pega a outra. Você acha que você não está explicando. Você acha que a irmã não está entendendo. Um monte de coisa que eu li, aqui eu me complico todinha. Então me perdoem se eu não dei. Se eu não dei conforme vocês gostariam. Mas eu agradeço de todo o coração. Todos vocês que estiveram aqui ouvindo a palavra. Ouviu o que a Círia explicou. Ouviu o que eu falei. Se você não pegou muitas coisas. Mas pelo menos uma frasezinha. Um pedacinho você entendeu. Que Deus te abençoe. Te dê um domingo de vitória. De bênçãos. Porque os dias são maus. São dias maus. Nós estamos vivendo dias terríveis. E nós precisamos estar unidas. Unidas. Ligadas. Por favor. Não se afastem. Tá bom, irmãs? Muito bom. Deus vai entender muito bem. Que Deus abençoe. Muito bem. Graças a Deus. Das duas lições. Foi maravilhoso. Amém. Amém. Agora eu tenho que te assustar. Amém. Nós vamos... Amém. E as perguntas que você nos fez. Cadê? Então aí... Ótimo. Qual foi a pergunta? Vamos lá. Você fez uma pergunta no grupo? Fiz a pergunta. E agora eu quero a resposta. Vai lá. Vamos lá. Vocês sabem? O que eu perguntei? Eu perguntei o que era o que? Eu perguntei o que era avivamento. Não foi? Não foi? Avivamento é tornar vivo. O que está morrendo, irmãs, precisa de avivamento. Então a igreja, ela só vai ser avivada com a união. Tudo que causa partidarismo, tudo que causa partidarismo, desunião precisa ser eliminada. Se não, não tem avivamento. Ouviram? Oi? Meu Deus. Travou tudo. Ai, papai. Vixe, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus. Eu fui... Não, irmãs. Olha, a internet... A internet, às vezes, não ajuda. A internet não ajuda. Então eu falei do avivamento? É tornar vivo. O que está morrendo precisa de avivamento. Aí eu perguntei... Eu perguntei para vocês dos degraus, não foi? Por que que chamava Cântico dos degraus? É. Então o Cântico... Vocês sabem responder? Alguém achou? Bom, eu tenho uma resposta aqui, mas não sei se é... Responde. Responde aí. Então, porque quando os povos de Israel, eles iam para aquelas três festas que tinham, né? Coisa linda! Parabéns! Continua! É isso aí, vai lá. Então, aí eles iam e eles peregrinavam pela estrada muitos dias caminhando, né? E quando chegava o templo, tinha uma escada que descia para eles irem para um tanque, né? Se lavar, para tirar a poeira, a sujeira. Que lindo! Trocar de roupa e subir a outra escada, louvando o salmo 133. Quer dizer, não é nem só o salmo 133 que é considerado o tântico dos degraus. É do 120 até o 120. São 15 salmos que são considerados, né? É isso? Gente, que linda! Que linda, Marcelo! Eu vou dar aula semana que vem. Linda, adorei! Eu vou dar aula semana que vem. Amei, linda! Isso mesmo, Marcelo! Fiquei sabendo, eu fiquei surinosa quando ela apertou isso. Eu digo, nossa, mas salmos degraus aí para dar a excelência assim mesmo, aplicadíssima. Coisa linda, olha que maravilha! Isso é que compensa, né? Isso é que compensa. Porque a gente tem um bom tratamento e porque a causa de dor na igreja, né? Isso! Então, olha, Marcelo, amei! Muito obrigada por sua participação maravilhosa! É isso mesmo, eles subiam e tinham os degraus. Então, eles iam cantando. A sua internet está ruim. Então, eu entendo que o tratamento é que a pessoa tem uma intenção de obedecer a Deus e ter renovo e a gente tem um tratamento de mudar, porque a gente tem um tratamento de a sua internet estava um pouquinho ruim e eu não ouvi. Oi! Gente, essa aula de... Fala, irmã! Oi! A sua internet está ruim. Está bom, irmã Selma. Obrigada pela participação. Beijo! Deus abençoe! Acho que a sua internet está... É que a internet dela estava falhando muito, irmã. Desculpa. Irmãs, vamos terminar nossa aula hoje. Vamos terminar, né? Irmã Claudina, eu sei que você está no áudio. Já vi seu áudio aqui. Eu quero que você ora para terminar a nossa aula. Claudineia. Estou ouvindo? Vamos orar? Vamos orar. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Soberano e eterno Deus, Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concedeu, Pai. Por essa manhã... Deus abençoe, Pai, em Ti, Senhor, com Teu amor, com a Tua misericórdia, que ela seja sobre nós todos os dias das nossas vidas, Pai. Que os nossos olhos possam ser abertos, que os nossos ouvidos possam ser destapados. Obrigado. Obrigado.